Olá, eu sou a Cristina, você está no Relivrando, e hoje eu vim conversar sobre dois autores que eu li para o meu projeto Viajando Entre Livros. Um deles é irlandês e o outro é uma escritora húngara. Bom, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, como eu sempre faço, para aqueles que chegaram agora e não sabem do que eu estou falando, a playlist para os vídeos desse projeto aqui, eu já li vários livros, fiz vários vídeos, li coisa muito interessante, e vou deixar também um link para uma planilha que eu preparei com os 199 países, dos quais eu pretendo ler pelo menos um livro de cada, mas a planilha já está com mais de 480 livros, ela tem várias sugestões e, obviamente, mais de uma sugestão para alguns outros países, não todos, tá? Alguns, inclusive, infelizmente, não tem nem livro traduzido para o português, mas tá lá, vocês vão olhar ali na lista, tem muita sugestão boa, tá bom? Bom, eu vou começar falando sobre essa autora aqui, este livro, que é A Porta, da Magda Zabó. Esse foi um livro traduzido há pouco tempo aí pelo português, então vocês vão ter disponível no Brasil. E eu já vou dizer que eu gostei muito de ler esse livro, gostei bastante do jeito que a Magda Zabó escreve. Ela tem uma maneira de escrever bastante objetiva, então isso faz com que o livro se desenvolva, a história se desenvolva de uma maneira muito gostosa, muito objetiva mesmo, né? Mesmo porque a história desse livro é muito diferente, porque aqui ela vai contar a história, né, e a relação de duas mulheres, que é a Magda, que é uma escritora, e que contrata a, como é que ela chama aqui? Que é Emerence, né, que é uma senhora que vai cuidar da casa dela. Só que essa relação se desenvolve de uma maneira que a Magda acaba ficando totalmente dependente dessa senhora, dessa mulher, né, e é uma relação muitíssimo interessante, e a maneira de pensar dessa mulher, dessa Emerence, é muito diferente, né? E é isso que essa escritora faz, ela começa a nos levar, não só através da relação dessas mulheres, mas ela atravessa também um pouquinho da maneira de ser e do pensamento dessa Emerence. Então, aos poucos, a gente vai descobrindo quem é essa pessoa, como ela pensa, como ela vive, e por que ela tem tanta influência na vida da Magda, que a contratou, tá bom? Então, sim, é uma história muito gostosa de ler, e eu ia falar assistir, porque quando eu comecei a ler esse livro, eu comecei a perceber que eu já conhecia essa história, e falei, poxa, mas eu já vi essa história em algum lugar. E aí que eu me dei conta que existia um filme sobre esse livro aqui, e que eu já havia assistido, e que eu ia gostar bastante, né? Então, olha só, esse filme foi feito em 2012, e quem fez a Emerence, né, a protagonista, foi a Ellen Mirren, que é uma atriz inglesa que já fez vários filmes, e o que eu achei interessante é que eu me lembro que eu comecei a assistir o filme, e eu falei, poxa, eu conheço essa atriz, mas eu demorei um pouquinho para reconhecer a Ellen Mirren, porque ela está bastante diferente, ela está super bem no papel, então o filme é muitíssimo interessante, tá? E ele é uma transcrição praticamente total, né, fiel do livro. Claro que o livro vai ter nuances que o filme não tem, mas vale a pena os dois, tanto o livro quanto o filme, tá? E uma coisa interessante desse livro aqui, que inclusive já está aqui na capa, é que logo que ele foi lançado aqui nos Estados Unidos, em 2015, ele foi escrito em 1987, mas ele foi lançado aqui em 2015. Ele ganhou, né, como um dos melhores livros do ano, tá? Um dos dez melhores livros do ano, ganhou esse selinho aqui. Ele faz parte da coleção do New York Review Books, eu já falei dessa coleção aqui para vocês, tenho vários livros, tá vendo aqui, ó, aqui também, né, tá cortado pela metade. Eu gosto muito dessa coleção, é uma coleção muito agradável de ler, né, assim, o toque aqui da capa, a diagramação, a tal da folha amarela que a gente gosta, né. Inclusive, eu já tenho um outro livro aqui da Magda Zabó, que é A Balada de Isa. Esse livro aqui ainda não tem traduzido para o português, mas ele já está traduzido para vários idiomas, inclusive espanhol. Então, eu acredito que, depois da porta aqui, em breve a gente vai ter essa tradução para o português, tá? Eu quero ler também. Meu compromisso com a Hungria está cumprido, se bem que eu até separei aqui para vocês, que além da Magda Zabó, eu também já havia lido um livro do Sandor Maray, que é As Brasas, que eu até deixei aqui para mostrar para vocês. Eu li, está aqui algumas marcações, gostei bastante desse livro, tá? Mas eu não falei sobre ele aqui no canal, não. Então, se vocês tiverem a curiosidade aí de olhar a lista de sugestões de livros, quando vocês forem lá na Hungria, vocês vão encontrar As Brasas, tá? Esse eu também li. Também recomendo bastante, viu, gente? Mas é um livro bastante diferente. Olha, eu nem ia falar dele, não, mas é um livro bastante diferente da Magda Zabó. Então, toda a objetividade aqui dessa escritora, vocês não vão encontrar nesse escritor aqui, não. Ele é um escritor que tem mais meandros, tá? Inclusive, eu acho que o ponto alto desse livro aqui é um monólogo, né? É um monólogo muito, muito bonito, muito profundo, tá? Então, é um livro muito interessante também. Nossa, usei vários muitos aqui, né? Mas tá aí, eu nem ia falar desse, mas... Então, fica uma segunda recomendação para um autor da Hungria. O segundo escritor, sobre o qual eu me propus a falar, né? Quer dizer, eu queria fazer um vídeo rápido, mas eu já vi que não vai ser tão rápido assim quanto eu queria. É esse aqui, o Comtobe. E o livro que vocês vão encontrar ali naquela lista é esse aqui, O Mestre. E esse foi o livro que eu li do Toibe. Só que eu gostei tanto do jeito que ele escreve que eu procurei um segundo livro e encontrei este aqui, que é o Brooklyn, tá? A bibliografia desse escritor, gente, é extensa. Ele escreve muito. E escreve muito gostoso, tá? Mas são livros. Esses dois aqui que eu escolhi para ler, coincidentemente, são livros completamente diferentes no estilo e na forma. Então, assim, deixa eu começar pelo mais popular. Vai que é o livro que não estava lá na lista, mas que é o Brooklyn. E que também eu descobri que foi feito um filme sobre esse livro aqui e que é também fiel ao livro, fiel à história do livro e que também vale a pena assistir. É um filme muito bonito, muito bem feito, tá? E que é a história dessa garota que é a Ailis Lacey. Ela é uma irlandesa, ela mora na Irlanda com a mãe e com a irmã. E aí, em um dado momento, por alguns problemas, ela migra para os Estados Unidos a convite de um padre. Ela migra para os Estados Unidos, vai morar numa pensão de garotas, vai trabalhar numa loja de departamento, conhece um rapaz que não é irlandês, é italiano, e aí a história se desenrola. E aí, em um dado momento, ela, por um motivo familiar, ela tem que voltar para a Irlanda. O que esse livro mostra? O que ele conta? Ele conta a história dessa garota e mostra o conflito e o choque cultural. Então, ela tem uma família, ela é uma garota do interior, ela vive numa casa com a mãe e com a irmã, aí ela é obrigada a migrar para um país que ela não conhece, uma cultura que ela não conhece, viver com pessoas que ela não conhece, namorar um garoto de uma terceira cultura, completamente diferente dela e o choque continua quando ela é obrigada a voltar para o país dela, por essa contingência. Então, é um livro também, aqui, muito objetivo. A escrita dele não é tão objetiva quanto a da Magda, mas nesse livro é também. Ele se propôs a contar essa história e ele conta essa história de uma maneira muito gostosa de ler, rápida, lúdica, então é gostoso de ler esse livro. E eu tive essa surpresa porque quando eu li O Mestre, eu demorei muito para ler esse livro, gente, porque ele é de uma leitura muitíssimo lenta. Aqui, ele vai contar a história do Harry James, não é a biografia, é a biografia romanceada. Então, ele preenche algumas lacunas da vida do Harry James com a imaginação dele, e claro, usando a história real. Então, aqui, esse livro é bastante lento, nada acontece, porque na vida do Harry James nada acontece. Ele não é como o Mosca Wilde, por exemplo, que eu acho até a vida dele mais interessante do que a própria obra. No caso aqui, o Harry James, não. Ele foi um carapacato, ele nasceu nos Estados Unidos, mas ele migrou para a Inglaterra, e morou e desenvolveu toda a literatura dele na Inglaterra. Então, ele conta essa história, conta os relacionamentos do Harry James, conta o relacionamento do Harry James com uma mulher e insinua, mas não deixa claro, ele não bate o matelo, que talvez essa não seja a praia do Harry James. Ele vai contar aqui o relacionamento do Harry James com a irmã dele, com os irmãos, inclusive com o William James, que foi um escritor e filósofo bastante famoso, completamente diferente do Harry James. Ele vai contar esse relacionamento dele com os irmãos. Então, é um livro muito interessante, mas é um livro lento. Então, olha só que interessante. Eu tive uma experiência muito diferente com esses dois livros. Para quem gosta de história, de uma história bem contada, eu acho que esse livro aqui vai agradar mais. ele conta essa história dessa garota muito bem contada. Mas para quem gosta mais da forma, ainda que ele conte uma história muito interessante desse escritor, quem gosta mais da forma vai gostar mais desse livro aqui, que é realmente mais lento e que, às vezes, a gente tem a impressão de estar lendo um livro escrito pelo próprio Harry James. Quem já leu o Harry James e aqui no canal eu já falei de dois livros, inclusive, do Harry James, um deles foi O Retrato de uma Senhora, eu vou deixar aqui passando nos cards e também na descrição, para vocês poderem acessar. Quando vocês lerem esse livro aqui, em alguns momentos vocês vão ter a impressão de estar lendo um livro escrito pelo próprio Harry James. Então, assim, vale a pena os dois, mas eu acho que são dois livros que atendem a gostos diferentes, né? Isso é muito interessante, tá bom? Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessas duas sugestões, Magda Zabor e Contob, são dois excelentes escritores, e eu quero saber de vocês, vocês já leram? Pretendem ler? Já leram alguma coisa desses escritores que não sejam esses livros aqui? Já leram alguma coisa de escritores desses países, tá? Eu já li um outro livro também do escritor irlandês, já falei aqui no canal, vocês vão encontrar na playlist aí do Viajando Entre Livros, tá bom? Mas foi um livro que eu não gostei muito, então eu prefiro que vocês assistam ali, tá? E é isso. Uma excelente semana para vocês. Tchau. Tchau.